O Ministério da Cultura e a FUNARTE prorrogaram até 24 de agosto as inscrições para três editais de seleção pública. O prêmio Interações Estéticas e Pontos de Cultura vão receber, vão promover o intercâmbio cultural entre artistas contemporâneos. A Bolsa FUNARTE de Produção e de Criação Literária pretende estimular a especialização profissional e a reflexão crítica, além de fomentar a produção de poesias, romances, contos, crônicas e novelas no país. Serão selecionados 86 projetos com valores entre 15 mil e 90 mil reais, num investimento total de 2 milhões e 400 mil reais. Mais informações no interesse eletrônico www.cultura.gov.br.